Está começando agora o seu espaço, o espaço Fala Sebrae, que é para você, empreendedor, tirar todas as suas dúvidas sobre o mundo dos negócios. Então, se você tiver ainda uma dúvida e não mandou para a gente, mande aqui para o e-mail que já está aparecendo no vídeo, é o producão tvinovasc.com.br e hoje é a vez da Carline Forel, a consultora do Sebrae em Florianópolis, que vai tirar essas dúvidas para a gente. Por exemplo, está vindo a primeira pergunta aqui e diz o seguinte, eu preciso registrar a marca mesmo que já tenha o nome empresarial aprovado na junta comercial? Carline, responde para a gente. Sim, pois marca e nome empresarial são coisas diferentes. Para constituir uma empresa, é obrigatório registrá-la na junta comercial, órgão competente em cada estado para o cadastro público da empresa. A partir do registro na junta comercial naquele estado, ninguém mais poderá abrir uma empresa com o mesmo nome empresarial. Mas tal procedimento não assegura a propriedade sobre a marca. A única forma de proteger a sua marca da concorrência a nível nacional é via INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, órgão competente para análise e aprovação dos processos de pedido de registro de marca no Brasil. Desta forma, quem não faz o registro da marca junta ao INPI, corre o risco de perder a marca escolhida para a concorrência. Muito bem, agora temos a segunda pergunta e diz o seguinte, eu sou obrigado a registrar a minha marca no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vinculada a uma imagem, desenho ou logotipo? Carline? Depende do perfil do seu negócio. Vês que existem vários tipos de apresentação da marca para proteção junto ao INPI. O registro só do nome ou a chamada marca nominativa é ideal para empresas que não se apoiam em desenhos e imagens para distingui-la no mercado. Já a marca mista é recomendada para quem aposta na estilização do nome ou em algum logotipo a ele associado. Desta forma, dando destaque tanto para o nome quanto para o desenho ou imagem a ele vinculado. Há ainda as empresas que investem na renovação constante dos elementos visuais, para as quais a melhor opção é a marca figurativa, na qual o nome da marca é desvinculado das imagens, que serão submetidas a um novo registro toda vez que passarem por mudanças. Isso aí, agora temos a terceira pergunta. Já existe outra empresa com o mesmo nome da marca que eu quero usar? Será que eu posso registrá-la mesmo assim? É possível registrar marcas idênticas desde que pertençam a setores, atividades diferentes. O importante é ter em mente que a marca em questão aos olhos do consumidor não gere confusão. Ou seja, não existe qualquer problema uma marca de mesmo nome de calçados e outra de alimentos coexistirem no mercado, por exemplo. A exceção, neste caso, fica por conta das chamadas marcas de alto renome. Nesse caso, os elementos não podem ser copiados em nenhum segmento, porque excedem os limites formais de seus mercados. É o caso, por exemplo, de marcas como McDonald's e Adidas, as quais não poderão ser registradas de forma alguma. Tá aí, espero que tenha tirado então as suas dúvidas, né? Agora, se você ainda quer saber mais ainda sobre marcas, olha só a dica da Carline Forel para você. Minha dica de hoje é sobre registro de patente. Busque sempre fazer a pesquisa no site do NPI de patentes já existentes e válidas antes de entrar com o seu pedido, pois tal precaução poderá lhe evitar grandes problemas quanto a tempo e dinheiro investidos, bem como objeções durante o processo e futuros litígios. Obrigado, Carline, por mais essa aula aqui no nosso Fala Sebrae. Se você ainda não mandou a sua pergunta, mande para a gente, producãotvinovasc.com.br, porque a sua dúvida vem e a gente traz um consultor Sebrae para tirar toda a sua dúvida, tá certo? A gente volta na próxima edição do Fala Sebrae.